A ideia é que a gente passe por situações de pegar carona e não pegar, e vagar pelas estradas, então a gente está rumo à moeda, descendo a serra aos trancos e barrancos. Nascido no subúrbio, nos melhores dias. Red eyes, every now and then I fall apart. Red eyes, every now and then I fall apart. And I need you now. Cura, eu não vou fazer essa não. O rock and roll é universal, velho. O rock and roll tem sotaque, mas não tem língua. One, two, three, four, tu sabe o que é rock. Um, dois, três, quatro, tu sabe o que é rock, saca? E a música mais universal que tem, que mais quebra barreiras, que mais quebra as leis, que mais cutuca o governo, sabe? A que mais evolui. Rock and roll é rock and roll em qualquer lugar do mundo, né, velho? E aí 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 E aí